OM, OM, OM Invoquemos as bênçãos divinas da alma mundi e das forças psíquicas e espirituais do Universo e os seus seres de luz para que nos inspirem este bravíssimo improviso sobre o Espírito Divino, os Espíritos Divinos, o bem e o mal. Sendo todos os Espíritos emanados da Divindade, do Espírito Primordial, eles são espirituais e, de certo modo, divinos. Contudo, na sua evolução, na manifestação, ao terem-se alojado e identificado com o corpo físico do animal, que se tornou o ser humano conhecido, não se passaram a ter mais forças que podem bloquear, diminuir, a sua relação com a Divindade, que é, basicamente, amor e sabedoria. Podemos, então, dizer que os Espíritos maus são aqueles que se opõem ao amor, à Divindade, à fraternidade. E todos nós, ao longo da vida, temos momentos em que, por diversas razões, podemos falhar nessa irradiação e nessa estabilização do amor divino, nos estados Espíritos, emanado da Divindade. Temos, então, como uma das formas nocivas à ilusão da humanidade, a existência de seres que, declaradamente, descaradamente, ou sub-repetitivamente, são contra a Divindade, são contra o amor, são contra a fraternidade humana. E são esses os Espíritos maus, seja encarnados ainda no corpo, seja já desencarnados, seja que, por osmose, com essa possibilidade de negação e afastamento da Divindade, a realizam nos planos espirituais, seja por eles próprios, seja pelos ambientes negativos em que eles se atraem a si mesmos. A nossa missão é, então, recuperar a nossa condição e estado de Espírito puro e em amor. E é por isso que as práticas espirituais ao longo dos séculos sempre se basearam nesse princípio de amar-te a ti mesmo e ao próximo dentro do amor ao Divino e ao Universo. se isto não é suficiente é porque as pessoas estão de tal forma dispersas por uma série de informações e de atividades transitórias, ilusórias ou mesmo negativas que acabam por perder o que se deveria ir realizando e que é a formação de um corpo espiritual pelo qual o Espírito chega até à nossa consciência através dos sentidos espirituais desenvolvidos pela nossa aspiração, pelo nosso estúdio, que, como Erasmo, esse grande mestre de Sia significa estudo e esforço aspiração também bastante utilizada na tradição indiana como Mumuksha nomeadamente em Pantajralali nos seus Yoga Sutras é, pois, a falta desta realização interior do Espírito como corpo espiritual que se expande e que comunga com o Espírito e a alma dos outros seres e com a alma mundi o campo unificado de energia consciência na sua pluridimensionalidade que causa a menor realização do Divino em nós é, pois, muito importante termos momentos diários de intensificação do nosso estado de amor nomeadamente desenvolvendo o amor a divindar a fonte primordial do amor o amor aos espíritos celestiais aos anjos e arcanjos o amor aos mestres ou mesmo o amor aos nossos antepassados e amigos que já partiram para o além e que recebem por esse modo também as correntes de amor que podem abundar ou não e necessitarem mesmo neles temos assim alguns trabalhos importantes pelos quais a nossa autorrealização espiritual e a nossa religação divina com a forma e o modo como desejarmos e a divindade responder dentro de nós são então os meios fundamentais do caminho espiritual aquele que Jesus conheceu também ainda que esteja muito perdido quando afirmou que havia unidade entre eu e o pai ou que eu era o caminho a verdade e a vida todos nós devemos meditar e assimilar esta frase eu sou o caminho eu sou o caminho que é também no fundo a essência por exemplo do Shinto que significa o caminho dos deuses ou o caminho do espírito e que nós vamos desenvolvendo pela nossa vida desperta e verdadeira e em amor portanto autêntica criativa fraterna possam estes breves oito minutos inspirarem a sua alma a desabruxar mais a glória ou esfarnado na tradição persa o brilho do espírito divino e da divindade em nós demos graças demos graças em pronunciar um ou dois sons sagrados inspiradores o o o o o o o a o o o o o o o Amém, 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 amém.